Salve, salve rapaziada! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, ajude o meu canal a crescer por gentileza. Vamos lá galera, o Cruzeiro amanhã enfrenta a equipe do Londrina, jogo decisivo para o Cruzeiro, o Cruzeiro que ainda corre risco de rebaixamento a Série C, o Cruzeiro que tem agora dois confrontos diretos aí, amanhã contra o Londrina no Estádio do Café e depois na terça-feira contra a equipe do Brusque, jogos decisivos aí para o Cruzeiro nesta Série B. O que o Luxemburgo pode fazer para o Cruzeiro amanhã na escalação? Houve uma possibilidade aí do Cruzeiro não ter o zagueiro Eduardo Broque, o zagueiro fez o teste da Covid, deu positivo, mas fez novamente um outro teste e deu negativo, ou seja, o primeiro teste foi um teste falso positivo, o jogador vai para a partida de amanhã. Então a dupla de zagueiro amanhã deve ser Eduardo Broque e Ramon, Romulo deve ser mantido na lateral direita e na lateral esquerda, será que ele vai manter Felipe Augusto do lado esquerdo? Aí no meio você tem Adriano, Giovanni e Lucas Ventura e na parte da frente ali o Wellington Ney deve começar jogando, a dúvida fica se ele vai começar com Bruno José ou o garoto Vitor Lec lá na frente com o Thiago. Vamos ver o que o Luxemburgo vai armar para o Cruzeiro amanhã, o Cruzeiro que precisa da vitória, precisa vencer a equipe do Londrina para se distanciar do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. E o Galo, hein gente, o Galo venceu mais uma vez no Mineirão, venceu a equipe do Grêmio e venceu muito bem, o Atlético venceu por 2x1, foi um jogo muito bom no Mineirão, viu gente, um jogo muito aberto, o Grêmio começou partindo para cima do Galo, logo no inicio da partida, o Borra chutou uma bola na trave, a gente não entende a situação do Grêmio, o Grêmio tem um bom elenco, tem assim, um time muito bom, vem jogando as últimas partidas muito bem, então não dá para explicar essa situação do Grêmio, o Grêmio que está numa situação complicadíssima no campeonato, é um vice-lanterna com 26 pontos, então o Grêmio com situação complicada aí no campeonato. E o Galo, o Galo cada vez mais próximo do título, venceu ontem o Grêmio e venceu muito bem, aos 12 minutos, Zaratio abriu o placar para o Galo, então o Atlético cada vez mais próximo do título brasileiro aí, esse tão sonhado título brasileiro que não vem desde 1971. Mas o Galo tem um desfalque para o próximo jogo, que é contra o América, o Atlético tem um clássico agora contra o América. O Nátio Fernandes fica de fora dessa partida, o jogador tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão nesse jogo aí contra o América. Jogo decisivo para o Galo, o Galo precisa de vencer para ampliar mais ainda vantagem na liderança do campeonato brasileiro. Tá falando pessoal, um abraço e até a próxima!